O que é isso? O cara renasceu, velho! O que é isso? O que? O cara... O que? Uma cura da Soraka? O que foi que eu? Mano, faz dois dias que eu não jogo LOL, pelo amor de Deus. Me dá um desconto. O que é isso? O que é isso? Mano, eu fiquei tão perdida ali que eu taquei o W pra trás. Cara, por que você vai em mim, velho? Eu não vou te bater, não. O que é isso? O que é isso? Eu não consigo me mexer, velho. Meu Deus, tem 300 pessoas em cima de mim. Ai, caramba! Tô tomando todos os tentáculos. Amado, mas com esse negócio maior que a minha cabeça aí tu não conseguiu acertar ninguém. Maior que a cabeça da Lulu, o negócio aqui não conseguiu acertar ninguém. Depressão! Depressão! Para de me bater, depressão! Sai de mim, depressão! Ai, depressão! Para de me bater! Esse... Deu muito certo, não. Esse... esse jim. Não, não, não dá Não, 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 não Não, 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 não Mano, mano, se tivesse mano Ensinando como acabar com a depressão Você viu, eu não consigo acabar sozinha Preciso de ajuda Sabe do que? De um cavalo Mas aí A caressa tá muito magra Não vai dar Ué, meu Deus, eu dei rio Eu nem tenho Cortar cura, senão eu vinha Nessa mina aqui Ai Ui, ai Ai, de novo não Me deixa, por favor Ai, os tentáculos Ai Ai Mano, o que é isso? Que psicopatia Mano Eu nem vi o negócio me batendo Eu achei que não ia pegar Gol Ai Ai, eu não tenho Eu não tenho Mano Ai Consegui Nossa Eu amo Ash Cara Ai Ash é tão perfeita Ai Morri 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 Ai, mas que o cara chegou Tão rápido Tá parado Tacando mesmo Tô nem aí Vamos matar mais rápido Ai, era óbvio, né Por que que ninguém me ajudou Ih, me ajudaram Me ajudaram Seu bairro Tem aquelas motos Que faz Randandandand Papá Tem Cara Eu odeio Quem faz isso Com moto Odeio, odeio, odeio Mano, me dá um negócio No coração Isso Quando a pessoa Passa aquele Dananananan Meu coração Fica acelerado Assim Eu odeio esse barulho Não, 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 não Sete, 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 sete Meu peito, meu peito Pera, 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 pera Fazer isso aqui Fazer isso aqui Fazer isso aqui Mano, eu dei um quadra, velho Sem nem como Que que eu vou ver o penta Eu quero saber Cara, quase que a Dani Dá mais dez sub aí, né Porque Ela tinha que dar sub Se eu desse o penta Quase que eu dei o penta Vou concentrar Porque eu acho que dá Pra ganhar o game Morri Não, 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 não Eu ziquei Eu ziquei Eu ziquei muito Eu ziquei Eu não devia ter falado nada Se eu tivesse Ficado calada A gente ia ganhar do jogo Ai, por que que eu tenho Uma boca santa, velho Oi, amor Lembra de mim? Lucas Pires Vamos ver Vamos ver se eu lembro Lembro Eu lembro de você Eu lembro O seu amigo falou Que você era apaixonado por mim Eu abri o seu Instagram E você nem me seguia Eu lembro Lembro disso O que é isso? O cara O cara renasceu O que é isso? O que? O cara O que? Uma cura da Soraka? O que foi dela? Mano Vocês viram isso? O que aconteceu Com esse Olaf? A Soraka é Jesus Meu Deus Me pegou Ai, de novo De novo Ai, ai, ai De novo Hentai, cara Tira de mim isso Ai Tomei a chapuletada Que isso, maluca Olha que mulher louca, velho Peguei, peguei Ai, mano Ai, o Greg O Greg está catando tudo Depois vem me chamar de amor Está pegando todas as minhas killzinhas Peraí, já falo, já falo, já falo Deixa eu concentrar Agora a killzinha é minha Ai Ai, até o Marcel está pegando a minha killzinha Coitada da Caixa Você está passando fome Mano, fica na minha frente Meu Deus Eu jurei que ele ia Rucar a Lulu Por isso que eu não flechei Não fiz nada Que a Lulu estava na minha frente E aí do nada Ele rucou em mim Ela está sozinha Que isso, cara O que é isso? Esse cara de Pepe O que é isso? Cavalo 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 Ó, ó, penta Penta, penta, penta A primeira coisa que eu vou falar Primeira coisa que eu pensei Era a Dani Eu ainda falei Mano Vai ser difícil Vai ser difícil eu dar um penta É muito difícil dar penta Eu dei Cadê os meus sub-gips? Uma mercenária Estava nem aí para o penta Eu queria os meus subs prometidos Cara Vene e Luluzinha É um negócio muito gostoso De... Ai Peraí A Dani já deu os subs Gente, para quem não sabe o contexto A Dani chega para mim e falou Se você der um penta Eu dou 10 sub-gifts na sua live E eu assim Ah, é muito difícil, né? Dar penta É complicado Não vou conseguir Pronto Ganhamos os 10 sub-gifts Estava atrás desse penta Desde que ela falou isso Eu estava atrás do penta Eita cacete Meu Deus A chicotada No, 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 no